Feira amanheceu gelada em Monte Verde, as estações meteorológicas do distrito de Camanducaia registraram 2 graus, rapaz do céu, olha isso, dá só uma olhada, as imagens mostram a geada no local, ave maria, olha isso aí, isso aí pinguim tá batendo o queixo, pinguim tá batendo o queixo aí, você vai vendo aqui no Alterosa Alerta, vou mostrando pra você, o povo me ajudando a comentar aqui, dizendo que tá frio pra todo lado. Olha só, Ademir, tá frio pra todo lado. Ô, Sander, aproveitar que você tá ao vivo comigo, previsão, os cuidados que nós temos que tomar com esse frio aí, Sander. Pois é, Ademir Santos, vamos então ver imagens ao vivo neste momento da cidade de Varginha. Agora, Ademir, o sol começa a aparecer aqui na cidade do ET, previsão também que se repete em outras cidades do sul e sul-oeste de Minas Gerais e o tempo deve ser seco ainda nesta tarde de terça-feira. Aqui em Minas Gerais, em grande parte do nosso estado, a terça-feira também deve ser de sol entre nuvens, é uma intensificação do transporte de umidade do ar, do oceano para o interior aqui de Minas Gerais, que favorece então essa nebulosidade que a gente vai ver em algumas partes, na verdade, aqui de Minas Gerais. Tanto no leste como aqui no sul de Minas, a tarde deve ser então aí de sol e nuvens e não há previsão de chuva para as próximas horas, mas na quarta-feira em alguns pontos aqui da nossa região está previsto aquela formação de névoa úmida, Ademir, aquela nuvem bastante densa durante a manhã que vai atrapalhando aí a visibilidade principalmente do motorista que trafega, que transita pelas estradas aqui da nossa região. Então Ademir, tempo seco, sem previsão de chuva, ontem, segunda-feira choveu né, em alguns pontos, na noite de domingo também aqui da nossa região, então a previsão agora é de não ter mais chuva até o momento, Ademir. Muito bem, a Patrícia Maria também está acompanhando aqui, obrigado viu Patrícia, obrigado, ela está vendo o frio, o Gabriel falou que ama frio, vem aqui comigo, ô Gabriel, você ama frio? Então vai trabalhar de bermudinha, de camisetinha para tomar injeção, entendeu? Você gosta de frio, você nem curtiu o frio, eu no calor, vou te explicar, eu gosto de calor, quando estou no calor, eu vou por exemplo, lá na praça, eu vou de bermudinha, viu velhinha, de camisetinha, e vou lá tomar um sorvetinho, entendeu? Com calor, estou curtindo o calor, uma cervejinha, uma caixinha, e aí assim por diante vai, você vai acompanhar.